O que eu mais gosto do World Soccer Champions é que apesar de ser um jogo simples, que roda em quase todos os celulares, é um jogo cheio de detalhes. Ao ponto de que eu produzo conteúdo há dois anos para o World Soccer Champions, até mais, e mesmo assim ainda hoje vocês me fazem perguntas que eu simplesmente não sei o que é e não sei, e vocês esclarecem muitas dúvidas minhas, para você ver o nível de detalhe. Mas, por outro lado, por produzir tanto vídeo há tanto tempo, algumas coisas são básicas para mim, mas para pessoas que estão chegando agora, ou que são novos no jogo, são coisas, dúvidas cruciais. Então, eu criei esse quadro chamado Double Investiga, que é para tirar as dúvidas mais frequentes de vocês, tá bom? Portanto, se tiver alguma dúvida que você tem aí no World Soccer Champions e queira tirar, usa a seção de comentários para tirar, e lembrando que esses vídeos refletem a minha opinião e a minha experiência com o jogo. Se você discordar, você tem todo o direito de usar a seção de comentários para me corrigir, mas, claro, o faça de maneira educada. E vou pedir uma ajuda, já que eu estou te ajudando, deixe o seu like aí e se inscreva no canal, e caso você possa ajudar um pouquinho mais o canal, vire membro do canal, porque além de me ajudar, você vai receber todos esses benefícios aqui, e vai me ajudar, quem sabe, a viver um dia desse sonho que é o YouTube, beleza? Vamos lá para a dúvida de hoje. Como vocês viram na capa, é uma capa polêmica. A mentira sobre os olheiros? Sim, constantemente, deixa eu explicar a situação, eu faço muito modo carreira, e, mano, toda vez que você faz muito modo carreira, sempre tem gente te corrigindo e fala, não, você tinha que usar ataque e pressão alta, não, você tinha que usar aquele jogador. É natural, as pessoas têm as suas opiniões. Mas a opinião mais esquisita que eu recebi, e eu demorei muito para entender, é, Double, usa os olheiros para melhorar o seu jogador. E aí eu pensei, olheiro para melhorar jogador? E, mano, isso é um comentário muito, mas muito frequente, só que eu sempre ignorei, porque eu falei, mano, não faz sentido, olheiro não melhora jogador. Até que eu parei para pensar e falei, por que as pessoas acham que o olheiro vai melhorar jogador? E aí eu entendi, e nesse vídeo eu vou esclarecer. Vamos primeiro ao conceito de olheiro. O que é olheiro na vida real? O olheiro é um profissional que ele roda o mundo, ou o Brasil, ou o país, enfim, em busca de jovens talentos promissores para trazer para o clube, para treinar ele, para que ele seja um profissional no futuro. Então, um cara que é olheiro tem que ter uma visão muito boa do potencial dos jogadores. Mas o cara que é olheiro, ele em si não melhora o jogador, porque ele só traz para o clube, e quem vai fazer a parte de melhoria do jogador é o técnico da base, enfim, toda a parte de treinamento, não o olheiro. Beleza? E o mesmo se aplica aqui no World Soccer Champions. Eu vou fazer um vídeo explicando a melhor maneira de evoluir os jogadores, mas se você quiser melhorar o seu jogador, você vai ter que melhorar outras coisas. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. O olheiro não vai fazer isso. Vamos lá. Quando você começa uma carreira do World Soccer Champions, você começa com um olheiro bem básico. E a gente precisa avaliar algumas coisas aqui. Todo olheiro, primeiro eu acho que eu vou mudar de tela. Bom, se você quiser contratar um olheiro melhor do que o básico, você vem em contratar, e aqui vai ter todos os olheiros disponíveis. E você pode notar que quanto mais caro o olheiro for, melhor vai ser o potencial dele, as estrelinhas dele. Vamos avaliar o que a gente tem em tela aqui. Bom, basicamente a gente tem em tela aqui três itens, certo? Esses três itens são a avaliação de potencial. Então, quanto mais estrela o olheiro tiver, a avaliação de potencial dele vai ser mais precisa. Eu vou explicar daqui a pouco o que é isso. Jogadores jovens, quanto mais estrelinha ele tiver, mais jogadores jovens ele vai trazer ali no scout, ou seja, na lista de jogadores indicados. E experiência, ele também vai trazer jogadores experientes. Por que é bom ter esses dois itens, tanto jogadores jovens quanto experiência? Porque sempre é bom mesclar, né? Experiente com jogadores jovens, para você ter um time bom no presente, e preparar o seu time para o futuro. Beleza, eu vou contratar. Vamos fazer o seguinte, eu vou vender alguns jogadores aqui, e eu já volto. Molecada, mas antes de mostrar para vocês a contratação dos olheiros bravos, eu preciso te mostrar como é que o time está antes de contratar o olheiro top lá, beleza? Vamos dar uma observada aqui, e eu já tirei um print para provar o meu ponto depois, eu já tirei um print aqui, depois a gente vai fazer a comparação, mas vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Ele está, o Tarek Buckman, desculpa se eu falei o nome errado, Tarek Buckman, ele tem um potencial de 72 a 74, certo? O que quer dizer isso? Que ele vai evoluir no mínimo até 72, no máximo até 84. E essas setinhas aqui indicam qual é a probabilidade de ele atingir o potencial máximo. Então, quanto mais setinhas, maior a probabilidade, no caso do Tarek, ele chegar a 84. Se ele tivesse dois tracinhos, era tipo só dois tracinhos, que nem esse aqui, ele provavelmente chegaria só até 72. Mas como ele tem muitos tracinhos, é muito possível que ele chegue a 84, beleza? Essa é a questão. Então, a gente tem esses dois itens aqui para avaliar. E aí, observem, eu já tirei print, daqui a pouco a gente vai avaliar, já tirei esse print. Agora, vamos observar a mudança que acontece. Vamos lá nos olheiros, contratar, e eu vou contratar o mais brabo de todos, de 80 milhões, beleza? E olha o tanto de estrelinha que ele tem. Beleza! Vamos voltar lá em treinamento. Voltando em treinamento, a gente observa aqui que houve uma melhora muito grande, no potencial mínimo dele. Está vendo? 80 e 84. As setinhas melhoraram? Deixa eu ver. As setinhas melhoraram? Não, melhorou nada. Está a mesma coisa. Porque esse jogador já é bom o suficiente. Mas observem que a diferença antigamente, vamos lá. Antigamente, a diferença era de 72 e 84, certo? Agora, a diferença foi para 80 e 84. E tem alguns casos, que aqui não foi um bom exemplo, mas tem alguns casos que até chega a aumentar esse potencial. Por isso que as pessoas acham que quando eu contratei o olheiro, melhorava o potencial dele. Está vendo que... Ah, ele... Aí por isso que eu falei. Por isso que as pessoas estão falando que melhorava. Porque antigamente, o potencial mínimo dele era 72, se eu não me engano, deixa eu ver. 72 e agora é 84 e 80, né? E nisso as pessoas achavam que o olheiro que melhorou ele. Não. O que acontece? Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui o olheiro de novo. O que acontece é o seguinte. Como esse olheiro tem uma avaliação de potencial muito melhor que esse olheiro, que era três estrelas, ele vai trazer uma avaliação de potencial mais precisa. Então, o que significa? Que o potencial mínimo real do Tarek é 80, não 72. Por quê? Porque o olheiro tem um olho melhor que o olheiro anterior. Esse olheiro que a gente acabou de contratar. Portanto, ele avalia melhor o potencial do cara, entendeu? Então, na verdade, o que aconteceu aqui não foi que o Tarek melhorou. O olheiro que melhorou está dando uma avaliação mais precisa do potencial real do Tarek. Entendeu? Então, não. Os olheiros não melhoram os jogadores. Eles só avaliam com mais precisão. Então, vamos trazer isso para a vida real. Sei lá. Vamos supor que tem um jogador aí que seja uma falsa promessa. O cara parece ser um bom jogador, mas ele não é. Um olheiro ruim vai olhar para ele e falar esse cara vai ser um craque. Um olheiro muito bom, com anos de experiência, vai falar Não, ele só joga bem bola agora. Ele não vai evoluir e ser um bom jogador. Existem olheiros profissionais que conseguem olhar isso na criança, velho. Então, essa é a diferença de um bom olheiro para um olheiro ruim, entendeu? E isso acontece na vida real também. O olheiro aqui, muito bom, ele consegue nos dar uma avaliação de potencial mais precisa. E também o número mais preciso aqui de potencial máximo e mínimo, tá bom? Então, é isso que o olheiro faz. O olheiro não, repito, o olheiro não melhora os jogadores. Ele só dá uma avaliação de potencial e as setinhas mais precisas, tá bom? E é isso, mano. Eu espero ter sido claro. Eu tentei ser o mais breve possível. Eu bolei, escrevi o roteirinho. Eu espero que dessa maneira tenha ficado claro para vocês. Mas comentem o que vocês acharam e comentem suas dúvidas aí se você tiver alguma para eu tirar, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí Obrigado.